A atividade dizemina a informação na aldeia Ilimano, município de Manatuto, quarta semana. Vice-presidente assunto recursos minerais, Zé Gonçalves, explica que a companhia rua é a Nessan Elgant Marble Group, no uma Marble Timor, assim, na uma acordo com o governo, e a fulano fevereiro, no fulano março, tina, a tua pesquisa pode determinar a qualidade no quantidade de recursos marmore, e o município de Manatuto, postulaclo, suku, uma K2. O serviço técnico e o serviço comercial, para o ICUSMAY, empresa que prepara o relatório de viabilidade, tocamos com o assunto técnico, não com os assuntos comerciais, para definir os recursos que desenvolvem. Sim, o processo é que na RUC, antes, era a decisão da Autoridade Nacional de Petróleo Minerais, e, antes, era o SAMP, antes, era o SAMP, antes, era o SAMP para fazer estudos sobre qualidades fatos, fatos marmores, fatos de qualidade de dia para dia, para o processo de exploração. Ex-presidente da República Democrática Timor-Leste, Zé Ramo Zorta, com a sua comunidade, onde ele coopera o governo. No investidor será, ele se prepara para contribuir para desenvolver marmores e Timor-Leste e o município de Manatuto. Mas, a maneira, a população, a comunidade, temos que atuar, a vontade de atuar, tudo, para receber benefícios. O benefício, hoje, a entrega, a força, a entrega sobre mim. O benefício significa a saída. O benefício é o motorista, o carro de caminheta, o carro de carreta, o engenheiro, o IT, o accounting, o manager. Então, o Timor, a beleza é que você seja motorista, que você seja rilhado, que você seja rilhado, que você seja rilhado. Mas, bem, significa que tem que estudar. A companhia elegante Marvel Group se responsabiliza para a área quase hectare rihun sanulurecinen, o orçamento e investimento, e faz pesquisa nhan, a mutu dolar americano rihun atosualu, que se halao durante fulano sanulurecinen, o alunyalaran. A companhia uma Marvel Timor, que lidera o Timor-Leste, se halao pesquisa no exploração durante tinan ida, e a área parte norte postulaclonian, o rai hectare atos hat, no orçamento e investimento e a fase pesquisa nhan, a mutu dolar americano rihun atos hitu. Sida Lya Fatima, Dilma Suzeti, ZMN.